Fala prevencionista, estamos aqui com o SST é a notícia e no programa de hoje nós vamos falar sobre as ações que estão chegando no Supremo Tribunal Federal para trazer o Ministério do Trabalho de volta nós vamos falar também sobre um caso onde uma empresa está sendo obrigada a indenizar o trabalhador de forma vitalícia e ainda nós vamos falar sobre o ambiente de teste do E-Social então fique aí porque hoje vai valer a pena Empresa é condenada a pagar o tratamento médico de um trabalhador de forma vitalícia A Eternit, aquela empresa que fabrica caixas d'água e também fabrica telhas ela está sendo obrigada a indenizar um trabalhador de forma vitalícia ele ficou doente porque trabalhava na Eternit, lá com as fibras do amianto entrou em ação contra a empresa e a empresa perdeu isso aconteceu lá na primeira vara do trabalho no Rio de Janeiro e a Eternit foi obrigada a pagar para o trabalhador tratamento médico de forma vitalícia e ainda montar um comitê para cuidar da saúde dos trabalhadores antigos ou seja, de trabalhadores que já trabalharam na Eternit anteriormente e se a Eternit descumprir essa decisão ela vai pagar uma multa de 50 mil reais por dia já pensou? STF recebe a terceira ação contra a extinção do Ministério do Trabalho e para falar sobre isso nós vamos chamar o repórter Nestor W. Neto aliás, em Nestor, tem muita gente nos nossos cursos presenciais de PPRA que estão elogiando a sua performance como repórter, viu Nestor? Sério? Rapaz, que bom, hein? Assim eu vou acabar ganhando um prêmio Pulitzer Não é pra tanto, né Nestor? Mas pode ser que pelo menos você ganhe um abraço Ah, mas esse prêmio eu não quero Então vai lá, meu filho, segue a notícia O Supremo Tribunal Federal acaba de receber a terceira ação contra o fim do Ministério do Trabalho Ele já recebeu a primeira, que foi da Federação Nacional dos Advogados Essa não foi aceita Recebeu a segunda apresentada pelo partido PDT E recebeu mais uma da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais O ministro Ricardo Lewandowski é que vai julgar, né? Aquela que foi recebida pelo PDT E a outra da Confederação ainda não divulgaram quem vai julgar ela Mas o fato é que, mesmo o Ministério do Trabalho já estando extinto Existe muita discussão nos bastidores para o Ministério do Trabalho voltar a existir Novo endereço de site com as NRs Como você deve saber, o Ministério do Trabalho não existe mais Mas as NRs ainda existem Todas as ações do Ministério do Trabalho também foram mantidas E acaba de sair, esses dias agora saiu O novo link de acesso para o site com as NRs, as normas regulamentadoras Que agora estão hospedadas no site do Ministério da Economia O link para você acessar está na descrição desse vídeo Ambiente de testes do E-Social estará pronto para o uso das empresas A partir de 18 de março de 2019 Para falar sobre isso, nós chamamos o Nestor W. Neto Nestor, para que esse ambiente de teste serve mesmo? Então Nestor, o ambiente de teste serve justamente para a empresa fazer teste Para ela saber se ela já está adequada ao E-Social Para avaliar também a consistência do próprio sistema de gestão O E-Social, a ferramenta E-Social E dentro desse ambiente de teste estão todos os eventos A tabela de ambiente de trabalho A tabela com a CATE Monitoramento da saúde do trabalhador Exames toxicológicos Condições ambientais de trabalho Fator de risco Treinamento, capacitação, exercícios simulados Então todos os eventos e tabelas de saúde, segurança e trabalho Estarão liberados para teste Para aquelas empresas do grupo 1 Ele estará liberado no dia 18 de março Aliás, no site do social fala, né? A partir do dia 18 de março de 2019 Opa, então ficou para mim terminar o Jornal Eco de hoje Se você gostou do jornal, se inscreva em nosso canal Meu filho, vai ter mais edições A gente sempre está trazendo as notícias da área de segurança do trabalho em primeira mão E se você gostou mesmo, gostou de verdade mesmo Então, se inscreve em nosso canal Para ficar por dentro das atualizações Para ficar por dentro das outras coisas A gente sempre está trazendo as notícias da área de segurança do trabalho em primeira mão